O que é que será fim? Olha o tamanho dessas costas, meu Deus! Será que ele consegue ver o pau dele? Eu fico pensando... É bom usar o gordo, né, caramba? Joelho de porco, ele comeu oito joelhos de porco ali, que bom que vocês estão aqui, caramba. Olha o tanto de mulherzada, gente feliz, gente bonita, cara. Que legal, muito feliz. Eu fiz uma turnê semana passada em Rondônia. Vocês são de lá? Eu. É? Ah, você era? Não quer ser mais. A mulher é do Curitiba, a mulher? Ela é. É, vem com o meu povo do sul, viado. Que é por inferar Rondônia no sul, né, caralho? Muito bom, Rondônia, do caralho. Aconteciam umas coisas absurdas em Rondônia, juro pra vocês. Eu vi um atropelamento ao vivo. Coisa linda. Juro pra vocês. O cara com um atropelamento, moça. Nunca tinha visto. Coisa linda. Cheguei em Rondônia, no aeroporto, o motorista que foi me buscar era cego. Não acredita. Cego, 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 cego. De um oi. Ele levou uma facada no oi. O oi dele era azul. Só um. Que é só assim pro pobre ter oi azul. Aí, parou o carro. E aí, eu fui cumprimentar ele. Eu já vi que ele era cego na entrada. Ele falou, e aí, será? Beleza? E eu, e aí? Beleza? E o cego veio, me cumprimentou e pegamos o carro e nós indo, nós indo, nós indo, nós indo. E aí, juro pra vocês, no meio da rua, na BR, uma véia atravessando a rua. Uma véia. No meio da BR. Comendo a pamonha. Atravessando a rua, tranquilamente. E o cego dirigindo. Eu falei, vai dar errado isso aqui. E o cego indo e a véia atravessando a rua. Eu falei, cego! A véia! E o cego, tô vendo! Eu falei, agora você não tá mais vendo. Você tá olhando pra mim, cego. Aí, o cego virou. Quando o cego virou, ele brecou. E o carro foi baixando devagarzinho, foi freando. E a véia, de boa. Comendo a pamonha. O cego freou, mas viu uma moto atrás. Que não viu a véia. Coisa linda. A véia passou, veio a moto e pegou a véia no meio. Pau! Ui! Vô, véia! Pamonha! Motoqueiro! Capacete! E aí, nós freamos, cara. E viu um acidente. Fomos socorrer a véia. Eu, o cego. Todo mundo. A véia levantou. Arrumou os ossos. Trac, trac, trac. Era um X-Men, a véia. Caminhou. Catou a pamonha. Tirou a terra. Olhou pro toqueiro e falou, filha da puta! O motoqueiro levantou e falou, mãe! O que tá acontecendo aqui? Aí a véia falou, Vinícius! Era mãe e filho. Ela falou, filha da puta, você tá cego! Eu falei, não, não. O cego freou. Cego ele não tá, não. E eu descobri em Rondônia que tem uma puta treta, né? Rondônia e Acre, né? Por que vocês não se gostam? Ah, é por causa da distância da... Sei lá. Da distância? Mas vocês são colados! É porque o acesso até o Acre é muito difícil. O acesso até o Acre é difícil. Tem avião ou vai? É inveja isso. Porque no Acre eles têm dinossauros. Isso é inveja. E eu vi que realmente é inveja. Vocês sabem essa treta. Uma mulher falou pra mim, não vá no Acre. Eu falei, por que? Ela falou, porque as mulheres do Acre são tudo vagabundas. Eu falei, como assim, moça? Ela falou, sim! Elas lá, tudo elas dão cu. Tá acredito, Anês? Saí de lá, cheguei em Curitiba, marquei 15 shows no Acre. Quero tirar a prova dos nove. Ele vai se separar da Curitiba na manhã. Ele vai se separar da Curitiba. Tô bom, cara. Acontecem umas coisas absurdas, cara.